Eu quero convidar você a declarar que Jesus é o centro dessa festa, é pra Ele todo louvor, é pra Ele a nossa adoração, porque não há outro igual ao nosso Deus. Então que você possa falar, Senhor, a Tua graça é tudo que eu preciso, que você possa fazer parte de Deus. Jesus, Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me debati, com a graça, nada se compara, a dor sem palavras, só vida deu por mim. Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me debati, com a graça, nada se compara, a dor sem palavras, só vida deu por mim. Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me debati, com a graça, nada se compara, a dor sem palavras, só vida deu por mim. Jesus, Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me debati, com a graça, nada se compara, a dor sem palavras, só vida deu por mim. Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me debati, com a graça, nada se compara, a dor sem palavras, só vida deu por mim. Amém. 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 Amém.